Simbolismo A estética simbolista surgiu no final do século XIX, por volta de 1880, na França, Recusando os princípios de uma sociedade mecanicista, apoiada na industrialização e na ciência, o simbolismo procurou expressar as contradições da subjetividade humana. Se, por um lado, não se preocupou de modo explícito com as grandes questões da humanidade, por outro combateu todo o automatismo e toda a objetividade sociais. Reagiu, dessa forma, às estéticas real naturalista e parnasiana, pois elas desconsideravam, em regra, a subjetividade do homem na arte. Dessa forma, todo o processo analítico lógico implantado pela burguesia torna-se questionável pelo artista simbolista. Compreende-se, facilmente assim, que a recusa às artes preciosistas não fora somente em nível artístico, mas também em nível ideológico. Os chamados poetas malditos franceses, como, por exemplo, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire, com suas flores do mal, gritavam contra o intelectualismo burguês de época. Essa recusa ideológica e também intelectual era alimentada pelo mergulho que esse artista fazia ao irracional. Segundo os simbolistas, a mente humana sugere imagens que não podem ser racionalizadas pela lógica existente. A exploração do subconsciente e do inconsciente humanos seria a ordem a ser cumprida, dentro da respeitabilidade do subjetivismo. Características do simbolismo Subjetivismo, valorização do sujeito e busca psíquica. Sugestão, imagens que sugerem a abstração da mente humana. Abstração, recusa ao mundo materialista. Misticismo, vaguidade e irracionalismo. Recuperação do transcendental. Musicalidade, utilização do recurso sonoro como onomatopeias, aliterações, assonâncias, etc. Os poetas simbolistas reagem ao cientificismo realista, ao fatalismo naturalista e ao rigor formal parnasiano. O simbolismo no Brasil Movimento que se tornou marginalizado devido a forte disposição parnasiana, o simbolismo no Brasil desenvolveu-se a priori em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. O autor mais renomado do simbolismo brasileiro foi o catarinense Cruz e Souza. Apesar dos primeiros escritos de Medeiros e Albuquerque e Wenceslau de Queiroz, considerados como os precursores do movimento, associa-se o início da estética simbolista às manifestações literárias de Cruz e Souza, que, em 1893, lança duas obras, Nissal, poemas em prosa, e Broquéis, poemas. Cruz e Souza Nasceu em 1861, em desterro atual Florianópolis, Filho de escravizados libertos pelo Marechal Guilherme de Souza, que adotou o menino negro e ofereceu-lhe a chance de estudar com os melhores professores de Santa Catarina. Foi seu mestre, inclusive, o sábio alemão Fritz Miller, correspondente de Darwin. Apesar da morte de seu protetor, conseguiu terminar o nível intermediário e, com pouco mais de 16 anos, tornou-se professor particular e militante da imprensa local. Aos 20 anos, seguiu com uma companhia teatral por todo o Brasil, na condição de ponto. Durante essas viagens, proferiu conferências abolicionistas. Em 1883, foi nomeado promotor público em Laguna, no sul da província, mas uma rebelião racista na pequena cidade impediu-o de assumir o cargo, embora essa história seja contestada por algumas fontes. Voltou a viajar e, a cada regresso, sentia a intensificação do preconceito. Mudou-se, então, definitivamente para o Rio de Janeiro. Lá se casou com uma moça negra, a Gavita, e conseguiu um modesto emprego de arquivista na central do Brasil, já no ano de 1893. As inúmeras dificuldades financeiras somam-se o desprezo dos intelectuais da época, que viam nele apenas um ex-escravizado pernóstico. O período de loucura mansa vivido pela esposa durante seis meses e a tuberculose que atacou toda a sua família. Ele, a mulher e os quatro filhos. Em uma carta ao amigo e protetor, Nestor Vitor, deixou registrado seu infortúnio. Abre aspas. Há 15 dias tenho uma febre doida, mas o pior, meu velho, é que estou numa indigência horrível, sem vintém para remédios, para leite, para nada. Minha mulher diz que sou um fantasma que anda pela casa. Fecha aspas. Esse mesmo amigo providenciou uma viagem do poeta à região serrana de Minas Gerais, em busca de paliativo para a doença. Mal chegando lá, Cruz e Souza piorou e faleceu na mais absoluta solidão. Três anos depois, já tendo enterrado dois filhos, Gavina também morreu por causa da tuberculose. O terceiro filho faleceria em seguida. O último, vitimado pela mesma moléstia, faleceu em 1915. A família extinguiu-se em uma terrível tragédia humana. Obras principais. Broquéis, publicado em 1893. Missal, também no mesmo ano. Evocações, em 1899. Faróis, em 1900. E últimos sonetos, em 1905. A obra de Cruz e Souza é a mais brasileira de um movimento, que foi, entre nós, essencialmente europeu. Nela, opera-se uma tentativa de síntese entre formas de expressão que vigoravam na Europa e o drama espiritual de um homem atormentado social e filosoficamente. Às vezes, o resultado dessa tensão são certos poemas obscuros e verborrágicos. Mas, na maioria dos casos, a densidade lírica e dramática do cisne negro atinge um nível só comparável ao dos grandes simbolistas franceses. O primeiro aspecto que se percebe em sua obra é a linguagem renovadora. A Linguagem Ainda que sua formação tenha se dado dentro do parnasianismo e dessa escola ele guarde o cultivo da perfeição e o gosto pela métrica e pelo soneto, Cruz e Souza foge da objetividade linguística e dos lugares comuns verbais de seus antecessores. Nos seus poemas, abundam substantivos comuns com iniciais maiúsculas e palavras raras. A linguagem denotativa quase desaparece em meio à quantidade de símbolos, aliterações, sinestesias e estranhas harmonias sonoras. Ao contrário do texto parnasiano, o simbolista exige do leitor um esforço de decifração, de tradução da realidade sugerida para a realidade concreta. A todo momento, o poeta apela para a linguagem metafórica. O demônio sangrento da luxúria, punhais de frígidos sarcasmos, ó negra monja triste, ó grande soberana, as luas virgens dos teus seios brancos, o chicote elétrico do vento. Há também uma busca incessante da musicalidade, que se dá por meio de aliterações, como percebemos nesta estrofe. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Vale a pena lembrar também que o escritor era fascinado pela sinestesia, utilizando-a com frequência, como em vozes luminosas, aromas mornos e amargos, claridade viscosa, vermelhos clarinantes, etc. Da mesma forma, quando necessitado de novas palavras com sonoridade original, ele não tinha vergonha de inventá-las, como nestes exemplos, purpurejamento, suinice, tentaculizar, maternizado, etc. Um resultado extraordinário da procura da dimensão musical da linguagem aparece em Violões que choram. Em lugar de descrever uma serenata noturna, como faria qualquer poeta parnasiano, Cruz e Souza tenta transmitir aos leitores a melodia dos violões. Abre aspas. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis nos mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas, que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia abordo, vou constelando divisões ignotas. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pungem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem, cordas e um mundo de dolenças geram, gemidos, prantos que no espaço morrem. E sons soturnos suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Sons perdidos, nostálgicos secretos, finas, diluídas, vaporosas brumas. Longo desolamento dos inquietos, navios a vagar a flor de espumas. Tudo isso num grotesco desconforme, em ais de dor, em contornações de açoites, revive nos violões, acorda e dorme, através do luar das meias noites. TEMAS BÁSICOS Não obstante, Cruz e Souza vai além desses procedimentos estilísticos inovadores. A junção da linguagem estranha com três ou quatro temas recorrentes e profundos é que lhe garantiu o lugar privilegiado na literatura brasileira. Seus principais temas são a obsessão pela cor branca, o erotismo e sua sublimação, o sofrimento da condição negra, a espiritualização, a obsessão pela cor branca. Roger Bastide mostrou que nos primeiros livros de Cruz e Souza há uma imensa nostalgia de tornar-se ariano. O poeta parece ocultar suas origens em uma louvação contínua da cor branca. o branco em seus diversos tons, o branco da neve, do luar, da neblina, da bruma, do cristal, do marfim, da espuma, da pérola, das luzes e dos brilhos. O crítico contou em broquéis 169 referências a esse universo de brancuras. O primeiro poema do livro Antífona já é indicativo do restante da obra. Abre aspas Clâmides frescas de brancuras, de brancuras frias, finíssimas, dalmáticas de neve, vestem as longas árvores sombrias, surgindo a lua, nebulosa e leve. Nevas e nevas, frígidas, ondulam, alagam lácteos e fungentes rios, que na enluarada refração tremulam, dentre fosforescências, calafrios, fecha aspas. Também as mulheres que estimulam o desejo do poeta são, em sua maioria, brancas. Abre aspas Braços nervosos, brancas opulências, brumais, brancuras, fuge das brancuras, alvuras, castas, virginais alvuras, lactecências das raras lactecências, fecha aspas. Se existe uma vingança de Cruz e Souza contra o preconceito racial, ela não se dá exatamente por uma aproximação com seu mundo étnico. Ele buscou na aristocratização intelectual, no hermetismo, na imitação da última moda parisiense e no desprezo pela vulgaridade construir sua diferença em relação aos escritores brancos vinculados ao parnasianismo. Como diz ainda Roger Bastide, abre aspas, criando uma arte de reticências e sutilezas, fecha aspas. Ele quis mostrar que o negro não era um materialista, preso à terra e ao prazer dos sentidos. e o platonismo. Daí também o platonismo contínuo de sua lírica, na qual o universo concreto não passa de um reflexo sombrio de essências e ideias. Assim, a poesia fica imaculada, limpa das impurezas da vida e a obsessão pelo branco ganha uma dimensão filosófica que poderia ser representada da seguinte maneira. mundo platônico, mundo das ideias e formas puras, mundo alvo e nevoento. Esse é o mundo a que o poeta aspira, uma libertação, uma comunhão. Para tentar alcançá-lo, destrói a concepção parnasiana em que se formara. As coisas materiais se enevoam, se diluem. Os corpos femininos, no entanto, buscam atraí-lo para a luxúria do mundo físico, perturbando sua trajetória rumo às essências. O erotismo e a sua sublimação. As mulheres surgem na obra de Cruz e Souza como um símbolo de sensualidade. Entretanto, ao contrário das figuras femininas de Olavo Bilac, descritas detalhadamente em sua graça corpórea, como esculturas belas e frias, as mulheres do catarinense aparecem com frequência sob a forma de cruéis e demoníacas serpentes, provocando no poeta convulsões, espasmos, anseios e desejos obscuros. Estão distantes aqueles retratos parnasianos, emoldurados por um erotismo convencional. Cruz e Souza preferem mergulhar nas sensações despertadas pelas carnes tépidas. Abre aspas. Carnais sejam carnais tantos desejos, carnais sejam carnais tantos anseios, palpitações e frêmitos e enleios das arpas da emoção tantos arpejos. Fecha aspas. Esses sentimentos carnais inquietam o poeta em febres intensas, ânsias mortais e angústias palpitantes, impelindo-o à necessidade de sublimar as flamejantes atrações do gozo. É necessário transportar esses espasmos e desejos para o reino sideral e assim os materializar. Abre aspas. Para as estrelas de cristais gelados as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados de nuvens brancas a amplidão vestindo. Fecha aspas. O sofrimento da condição negra. Faróis e evocações, poemas confeccionais em prosa, são textos dolorosos e noturnos. A escuridão da noite sempre associada à ideia de morte substitui o culto ao branco e ao erotismo. Esses dois livros correspondem à época da loucura da mulher do poeta, das maiores dificuldades financeiras, do preconceito racial e do descaso dos intelectuais por sua obra. O sofrimento da condição negra não se transforma em protesto racial, mas sim em isolamento, solidão e aristocratização amarga. O simbolismo é, para Cruz e Souza, uma forma de revolta contra a sociedade e contra suas próprias origens africanas, pelas quais sente, ao mesmo tempo, orgulho e pesar. É uma revolta estética, raramente quebrada pela denúncia social, a não ser em textos como Litânia dos Pobres. Abre aspas. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, são espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis, são prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas, faróis à noite apagados, por ventos desesperados, bandeiras rotas, sem nome, das barricadas da fome, bandeiras estraçalhadas, das sangrentas barricadas. Fecha aspas. A espiritualização A tuberculose foi o ponto culminante da vida trágica de Cruz e Souza e sua família. Os tormentos atingiram a plenitude e a morte com sua túnica pairava sobretudo. Em últimos sonetos, a linguagem parece se despir dos excessos anteriores e chega à perfeição. O poeta está diante do grande abismo e procura decifrar seu formidável mistério. Já não se trata apenas da angústia de um homem proscrito. O sofrimento, de fato, é inerente à condição humana. Diante do fim, o artista experimenta sensações diversas, desde o desejo de dissolução na noite redentora até a expectativa de ressurreição em outra vida. Seu processo de espiritualização é difusamente católico. A impressão é de que o poeta acredita na sobrevivência dos mortos, que estes serão restituídos à sua verdadeira pátria, isto é, a pátria das almas e das essências platônicas, em que reina o transcendente, o absoluto e onde, por fim, encontrarão a paz. Abre aspas. Sorrindo a céus que vão se desvendando, a mundos que vão se multiplicando, a portas de ouro que vão se abrindo. Fecha aspas. A religiosidade filosófica permite a cruz e Souza, apesar de todos os dramas de sua vida, declarar-se um vencedor, como se pode verificar no antológico soneto Sorriso Interior. Abre aspas. O ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, leva consigo este brasão augusto, do grande amor da grande fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsia e sem custo, fica sereno num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe esta glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio, o ser que é ser transforma tudo em flores e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. Mesmo que, em sua fé platônico-cristã, o poeta cante a esperança de uma outra vida, momentos de desespero e tristeza continuam aflorando em sua obra final, o soneto Vida Obscura, que alguns julgam dedicado a sua própria esposa e outros veem como um autorretrato, é a mais conhecida de suas criações. Abre aspas, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo, mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Alfonso de Guimarães nasceu em 1870 em Ouro Preto, sendo filho de um comerciante português e de uma sobrinha do escritor romântico Bernardo Guimarães. Fez seus estudos preliminares na cidade natal e depois cursou direito em São Paulo. Nutriu intensa paixão platônica pela filha do autor de A Escrava Isaura, Constança, que morreu de tuberculose antes dos 18 anos e para quem escreveu muitos de seus versos. Retornou para Minas Gerais exercendo a função de juiz em Conceição do Cerro e mais tarde em Mariana. Casou-se com uma jovem de 17 anos, Zenaide, com quem teve 14 filhos e com quem se encaramujou na vida privada a ponto de morrer praticamente na obscuridade as vésperas da Semana de Arte Moderna no ano de 1921. Suas obras-prima são Septenário das Dores de Nossa Senhora, publicada em 1899, Dona Mística em 1899, Câmara Ardente, também no mesmo ano, e Quiriale em 1902. Mineiro, tendo passado quase toda sua vida nas cidades barrocas e decadentes da região aurífera, Alfonso de Guimarães sofreu as influências ambientais dessas cidades povoadas do dizer de Roger Bastidi, abre aspas, apenas de sons e sinos, de velhas deslizando pelos becos silenciosos, de vultos que se escondem à sombra das muralhas, cidades de brumas, conhecendo as mesmas existências cinzentas e os mesmos fantasmas noturnos, donzelas solitárias vestidas de luar, fecha aspas. Sua poesia gira em torno de poucos temas, a morte da amada e a religiosidade litúrgica. A morte da amada Há um tema dominante em sua obra, a morte da noiva amada, a doce constança, desaparecida na flor da mocidade. A impossibilidade de esquecê-la faz com que seus poemas de amor estejam sempre impregnados de ideias fúnebres. Amor e morte é uma velha fórmula romântica, mas Alfonso de Guimarães a trata de maneira diferente, fugindo do patético e alcançando um tom elegíaco no qual predominam a melancolia e a musicalidade. Nem o casamento nem o passar do tempo atenuam a dor da perda. Em vários momentos a tristeza parece mais uma convenção poética do que propriamente um sentimento real. No entanto, um soneto como hão de chorar por ela os cinamomos guarda forte carga de emoção. Hão de chorar por ela os cinamomos murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão ai, nada somos pois ela se morreu silente e fria e pondo os olhos nela como pomos hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa que a viu nascer e amar há de envolvê-la. Entre lírios e pétalas de rosa os meus sonhos de amor serão defuntos e os arcanjos girão no azul ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? A lembrança do sofrimento nunca o abandona. como se percebe no poema Esmalha espécie de balada em que a loucura solidão e a morte se interpenetram. Abre aspas quando Esmalha enlouqueceu pôs-se na torre a sonhar viu uma lua no céu viu outra lua no mar no sonho em que se perdeu banhou-se toda em luar queria subir ao céu queria descer ao mar e no desvario seu na torre pôs-se a cantar estava perto do céu estava longe do mar e como o anjo pendeu as asas para voar queria a lua do céu queria a lua do mar as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par sua alma subiu ao céu seu corpo desceu ao mar fecha aspas a religiosidade litúrgica o desaparecimento precoce da noiva associado ao clima místico das cidades barrocas induziu Alfonso de Guimarães a religiosidade ao inverso de Cruz e Souza cuja espiritualização é angustiada e filosófica a do poeta mineiro não tem arroubos ou iluminações fulgurantes trata-se de uma religiosidade emotiva feita de preces e crenças simples nada de abstrações metafísicas nada de indagações exasperadas seu catolicismo está mais próximo das fontes tradicionais da liturgia houve quem lhe apontasse um misticismo exterior e superficial mas é impossível deixar de reconhecer beleza na série de orações que dirige a Virgem Maria abre aspas doce consolação dos infelizes primeiro e último amparo de quem chora oh dá-me alívio dá-me cicatrizes para estas chagas que te mostro agora fecha aspas aliás a deificação de Nossa Senhora parece corresponder a sublimação do amor pela noiva morta o arrebatamento religioso pela mãe de Deus sugere a troca de uma paixão concreta por uma devoção católica mas só Moisés fala em platonismo místico porque ao encarnar essa paixão na figura da Virgem o poeta transcendentaliza e essencializa a mulher amada conferindo-lhe o atributo de plenitude espiritual válido no contexto católico e de acordo com a sua sensibilidade cristã ilustrativo das tendências simbólicas místicas e musicais de Alfonso de Guimarães é seu poema Catedral abre aspas entre brumas ao longe surge a aurora o iali norvalho aos poucos se evapora agoniza o arrebol a catedral herbúnia do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de sol e o sino canta em lúgubres responsos pobre alfonsos pobre alfonsos por entre lírios e lilases desce a tarde esquiva amargurada prece põe-se a lua a rezar a catedral e búrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de luar e o sino dobra em lúgubres responsos pobre alfonsos pobre alfonsos o céu é todo trevas o vento uiva do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu e a catedral e búrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu e o sino geme em lúgubres responsos pobre alfonsos pobre alfonsos fecha aspas pedro quilquerri nasceu em 1885 e morreu em 1917 redescoberto pela vanguarda concretista o baiano pedro quilquerri é mais um dos casos estranhos que povoam a história literária criador isolado de uma poética fragmentária feita de aliterações onomatopeias e neologismos levou a extremos as possibilidades de expressão abertas pelos simbolistas aproximando-se do experimentalismo de alguns poetas modernistas como em horas ígneas abre aspas eu sorvo o rachixe do estil e envolve um cheiro bestial ao solo quente como o cio de um chacal fecha aspas em vários momentos entretanto essa poesia inovadora decai para a prolixidade e para o vocabulário pedante Eduardo Guimarães nasceu em 1892 e morreu em 1928 autor de A Divina Quimera o simbolista Gaúcho revela também influências de Dante e Danunzio no primeiro buscou a noção de amor eterno e espiritualizado no segundo assumiu a atmosfera decadentista com seu culto a sensibilidade extremada dos simbolistas franceses especialmente Verlaine incorporou o gosto pela musicalidade pelos efeitos sugestivos das metáforas pelos tons crepusculares e pelos mistérios da noite observa todo mundo ao Cyrus Obrigado.